Olha as garras desse bicho Olha as garras dela aí Olha Para você que não tem experiência Em pegar nesse bichinho aqui E quando for pegar Olha o que ele faz aí Isso aqui as garras dele é bem afiado O animalzinho pessoal Se alimenta de frutos e folhas E árvores E bastante encontrado em pé de embu E a reprodução desse bicho aqui É através de osso Beleza Já que eu acredito que esse bichinho aqui É uma fêmea Ele está com a barriguinha cheia de ovo aqui pessoal Olha a barriga dele como está cheia Olha aí É uma fêmea Aqui nessa barriguinha aqui Ela carrega de 16 a 20 ovos aqui Quando ela está na fase de Procriação aí Ela procura buraco de formigueiro Na maioria das vezes quando ela não encontra Ela mesmo ela cavou O seu buraco em chão aí Faz sua moradia Para pôr o volto Olha a barriga desse bichinho ali Olha O animal que se Defende aí através de Chiquitada com esse rabão dele aí Com essa calda E também Mordida Ele tem um ambiente bem afiado Vou mostrar aqui para vocês Olha Olha pessoal A serra ele é de bem Porque ele tem aí na sua boca Olha Olha Dói bastante a mordida desse bicho aqui Viu Como eu estava falando Ele se defende Chicotada com essa calda aqui dele Que dói muito E outra Mordida Ou então Essas garras pequenininhas dele aí Olha o serviço que ele faz Olha É o único mal que esse bichinho aqui faz Mas se for Mexer com o animal Se o animal tivermos que habitar natural Como esse aqui Ele não vai Fazer mal a ninguém Muita gente mata aí ainda Esse bichinho aqui Para comer e se alimentar Coisa que muita gente Não tem pressão mais Pessoal Que A carne hoje em dia Está muito cara Mas Tem outras formas De sobrevivência Não é preciso Matar um bicho desse aqui Para se alimentar não Olha Que lindo Esse aqui Está com a barriguinha Deixa gente aqui pessoal Porque ele é uma fêmea Olha Está quase botando Seus ovos aí No lugar seguro Para E crudir Se aquetou Estava bem estressado Olha a tonalidade de cor das mãos desse bicho Esse bicho aqui pessoal É É um animal que se adapta A seu habitat natural Assim na natureza Se ele estiver em uma árvore Que é É escura Ele vai se adaptar Aquela árvore ali Vai ficar quase Arminando um pouco Olha Tem uma barbela Embaixo aqui Olha Quando você chega perto Do animal desse aqui Ele se arma Fica bem em pézinho Assim Ele fica assim Bem em pézinho Assim Arma logo o rabão Aqui Fazendo uma lapada Quando terminar a gravação Aqui pessoal Vou fazer a soltura De novo Peguei só para Mostrar aqui Para vocês Na prática Ele está Está fazendo a troca Da sua Serrilha Aqui em cima Das suas costas É tipo Uma troca de pele Olha Aí Um animal Que tem uma pele Bem crespa Pessoal Olha Bem carraspenta Isso aí É para ajudar Na sua aderência Na subida Nas árvores Aí Junto com Essas Quatro patas Aí Que ele tem Bem afiado Essas garras Olha Olha O animal Que não oferece Risca a ninguém A não ser Que você não tenha Conhecimento Vai pegar um bicho Como eu peguei Aqui Se for pegar Logo de cara Assim Ele vai dar Uma chicotada Boa em você Ou então Ele rasgar Todinho E morder Mas pelo contrário Deixa o animal Na natureza Que ele não Oferece Risca a ninguém Para você Beleza Aí Assim que os ovos Nascem Pessoal Os bichinhos Já Já cega A natureza Já começam Andando Já Os filhotes Desses bichos Aqui pessoal É independente Assim que eles Nascem Eles já saem Na própria natureza Já procurando Já procurando Seus alimentos Eu vou deixar Ele seguir Aqui de novo Olha pessoal Como é lindo Ver o animal Voltando Para a natureza Nunca se cria Tudo Porque quando ele Já sai na natureza Procurando seus alimentos Eles é capturado Também por outros Predadores De uma ninhada Dessa aí De vinte De dezesseis A vinte Geralmente Escapa Sete Oito Até menos Fica isso Valeu pessoal Esse foi mais um vídeo Do admirador dos animais Até o próximo Tchau